Bom dia galera, iniciando mais um dia aqui em Luxor. Hoje vamos visitar o maior templo aqui do Egito, Templo de Karnak. Pegamos um taxi aqui em direção ao Templo de Karnak. Aqui é a estação de trem de Karnak em Luxor. O Templo de Karnak, o maior templo aqui do Egito. keiorNo. Templo de Karnak E a macchiar cifra. Esse é o templo de Karnat. Aqui temos a porta do templo. 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 Tchau, tchau. 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 Não, não há um? Não, vamos ainda ir. Ah, claro. Por que ele? Não, não há um? Não, não há um? 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 Um pedaço de pomba, hein? Nossa, é gigantesca, né? Olha aí, filho. E todo trabalhado. Colorido. O surpreendente é que Chegou, né? Está nas temperaturas ainda, né? Será que as águas, né? Que tinha lá. Tinha um gino, senhor? Não, não há um? Não. É um vermelho, pode ser. Aqui dentro do templo de Karnak, a gente percebe o quanto a gente fica quente. Agora vamos, nós vamos, nós vamos 右 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aqui é o lago sagrado. Diz que só o sacerdote era ele que podia tomar banho. Obrigado. 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 Eu sou eu sou eu, eu vou adicionar em que eu vou adicionar. E ainda não sei assim, eu sei, eu estou falando. Eu vou adicionar a minha noite, não sei. Bom dia. Obrigado. Música